Hoje é o Domingão, 12, e eu deixo aí para vocês uma pensatinha de carnaval. Historicamente falando, quer dizer, falando naquilo que realmente aconteceu, ou ainda falando daquilo que concretamente resultou da aplicação das muitas soluções embaladas em belas teorias, só tem duas maneiras de se distribuir riqueza. Pondo um limite legal na concentração da propriedade dos meios de produção e distribuindo o excesso, mesmo aquele conquistado pela competência entre diferentes empreendedores, de modo a aumentar a concorrência e beneficiar organicamente os trabalhadores e os consumidores, com o Estado no papel exclusivo de árbitro desse processo, ou permitindo e até incentivando a concentração ilimitada da propriedade dos meios de produção entre sócios semiprivados do Estado, cobrando o imposto que se mostrar necessário para fechar a conta, já que é sempre o consumidor quem paga o imposto, para distribuir as migalhas da festa do conluio do poder político com o poder econômico, segundo uma lógica que é eleitoreira para aqueles que ainda se fingem de democracia, ou segundo uma lógica de suborno das corporações decisivas para a sua sustentação, para as ditaduras que já se assumiram como ditaduras, que são o que fatalmente acaba resultando desse conluio do poder político com o poder econômico. Esses dias agora foi publicada uma pesquisa da Oxfam International, mostrando que dos 42 trilhões de dólares de riqueza nova criadas desde 2020, 26 trilhões foram apropriados pelo 1% mais rico da população da Terra. Para os 99% de terráqueos restantes, couberam só 16 trilhões de dólares. Quer dizer que para cada dólar ganho pelos 90% de baixo, os bilionários ganharam 1 milhão e 700 mil dólares por cada dólar. E considerando os últimos 10 anos, o 1% mais rico ficou com metade da nova riqueza produzida, o que indica que o ritmo da desigualdade está se acelerando. A Oxfam é uma constelação de ONGs sustentadas por aqueles bilionários globalistas, mas se os números que ela apresentou não são exatos, estão muito próximos da verdade. Porque faz quase meio século, desde que a internet globalizou os mercados de consumo, mas não os padrões de direitos humanos e de dignidade do trabalho, que ainda são controlados por cada estado nacional, o planeta inteiro tem vivido um processo vertiginoso de concentração da propriedade dos meios de produção, com recordes mensais sucessivos de fusões e aquisições de empresas. desde que os produtos do sistema de produção quase escravo, aqui os chineses que pesam 18% da espécie humana, com 1,4 bilhões de pessoas dentro dos 7,8 bilhões que é o total da humanidade, ou até os asiáticos em geral, que hoje pesam aproximadamente 58% de todos nós, com 4,5 bilhões de pessoas, dos 7,8 bilhões que nós somos hoje, esse pessoal passou a disputar o mercado, que até então era servido pelas economias sujeitas aos custos, das garantias dos direitos da dignidade do trabalho e da propriedade intelectual, como o design, a pesquisa e o desenvolvimento. E esse mercado foi invadido pelos produtos do capitalismo selvagem, adotado pelos egressos da tragédia do socialismo real. E o que tem prevalecido desde então não é o padrão civilizado de organização do mercado de trabalho, mais esse sistema socialista, sem os direitos do trabalho, sem o respeito à propriedade do design e da pesquisa e do desenvolvimento de produto. Então, apesar das prerrogativas que corroboram a narrativa que prevalece hoje, foi o modelo ocidental que se achinesou e não o modelo chinês que se ocidentalizou. E isso porque o modelo político chinês é uma ditadura totalitária, de partido único, com um presidente vitalício que não tem nada a temer da opinião pública, que ele controla até com o recurso extremo do massacre, puro e simples, quando necessário. Como se viu naquele episódio da Praça de Tiananmen, e mais recentemente na anexação de Hong Kong, esse sistema, esse regime, não se alterou nem um milímetro, o regime político chinês. Enquanto as democracias ocidentais, que são movidas a voto e regidas por presidentes com mandatos muito curtos, tiveram que correr atrás, como elas puderam, da destruição maciça de empregos e de votos que essa invasão dos produtos asiáticos provocou. E aí eles cometeram esse erro fatal. Em vez de bancar as conquistas do seu modelo de civilização, taxando a entrada nos seus mercados dos produtos com preços malhados pelo roubo de patentes e pelo modelo quase escravo de produção dos monopólios estatais que esses novos imperadores da China distribuem para os seus capitalistas de Estado, que pagam o favor controlando a massa pela distribuição do privilégio do direito ao trabalho, foi o Ocidente, em vez disso, que abandonou as defesas antitrustes que davam ao trabalhador e ao consumidor ocidentais a regência final do sistema. E passou, em vez disso, a permitir a hiperconcentração da propriedade em nome do ganho de escala que seria necessário para enfrentar os monopólios chineses. Esse ganho de escala, descontando o que a tecnologia pode fazer e que é sempre insuficiente porque tecnologia é imediatamente roubável, é o nome e fantasia do esmagamento dos salários e dos direitos do trabalho, que é o que, no fim das contas, faz a diferença. Isso pela razão simples de que, num sistema, tudo acaba no tiro na nuca de quem ousar resistir ao governo. E, no outro, tudo deságua no voto de destituição do governo que ousar resistir à opinião pública. E esse pormenor é o que omitem para os incautos todos esses que, hoje, como o presente guia genial do Brasil, acena com a prosperidade chinesa na competição entre esses dois modelos econômicos, como se eles não fossem decorrências obrigatórias dessa pequena diferença política. O tiro na nuca ou o voto de destituição do governo. E é isso que explica essa insatisfação geral que vai pelo mundo. E que, pela primeira vez, desde 1789, lá na fundação da democracia americana, periga conseguir matar, de morte matada, a democracia ponto três, que é aquela que nasceu na Suíça e prosperou nos Estados Unidos. Porque, dessa vez, o inimigo não vem de fora. Ele está comendo a democracia por dentro e não tem tecnologia militar capaz de conter isso. Mas você, meu amigo, que pensa que está insatisfeito com o capitalismo democrático, que não existe mais, você está, na verdade, pagando os micos do socialismo, que entrou no Ocidente pela porta dos fundos. É o mesmo sistema transposto da Idade Média para o terceiro milênio, onde um único homem é dono de tudo e distribui uma pequena parcela desse poder entre os seus barões, que pagam esse privilégio, controlando a plebe para ele, pelo expediente de conceder para os obedientes o direito de trabalhar e, por os desobedientes, a pena do cancelamento. Os Estados Unidos conhecem isso por experiência própria há mais de um século, mas esqueceram da sua própria história, porque até as árvores da vida estão tomadas pela conspiração granchiana, que baniu até a história americana do seu currículo para discutir o sexo e a cor da pele dos anjos. Essa história americana brilhante, esse momento brilhante da história americana foi na virada do século XIX para o século XX, quando eles estavam saindo de uma guerra civil que abalou fortemente o código moral de uma sociedade rural que era composta de pequenas ilhas quase autárquicas, passando aqueles pioneiros que se afundavam no mato com uma espingarda na mão e uma bíblia debaixo do braço. Tudo isso estava passando por um processo vertiginoso de urbanização no final dos 800, que punha todas as pessoas em contato direto com a miséria crescente dos cortiços das grandes cidades, coisa que nunca tinha sido vista, e cada vez mais longe daqueles rígidos códigos religiosos que tinham disciplinado a colonização americana até então. E junto com isso, o país estava enfrentando outro processo violento de disrupção nas esferas da economia e da política. A ferroviarização daquele país continental teve um efeito parecido com o que a Amazon provoca hoje, nos nossos dias aqui. Só pelas ferrovias se podia chegar a explorar o território que, de repente, passou a ser continental e não só a costa do Atlântico, e só pelas ferrovias se podia escoar as riquezas produzidas naquelas novas vacidões. E como sempre acontece, como consequência da criação de qualquer gargalo de concentração de poder, se foi estruturando em volta desse poder do dono das ferrovias um foco de corrupção de proporções tão grandes e dramáticas quanto a novidade que tinha criado esse foco de poder. Mancomunados com os donos das ferrovias, os empreendedores do tempo, especialmente aqueles que exploravam bens de infraestrutura, que as pessoas não tinham como não escolher, como transportes dos donos das próprias ferrovias, o petróleo, o aço, as finanças, tudo isso numa economia que não tinha ainda nenhuma regra para se defender dessa nova realidade de concentração e de competição desenfreada. Então esse pessoal, mancomunado com os donos das ferrovias, foi estrangulando seus concorrentes. Se transporta só o meu produto, não transporta do vizinho. Quebrava o vizinho, comprava ele na bacia das almas. E assim eles foram assambarcando os mercados, criando monopólios, acumulando fortunas até então inimagináveis, subornando os políticos, fazendo leis para si mesmo e matando o sonho americano. Só os Robert Barron, como eles ficaram conhecidos, ganhavam dinheiro. O que é muito parecido com a situação de hoje. O resto dos mortais, tendo cada vez menos opções de patrões e de fornecedores, se via cada dia mais impotente, condenado a comer na mão deles. Porque se você era demitido por um deles, e só tinha mais de meia dúzia de patrões no país inteiro, você estava condenado a ficar sem trabalho. E é nesse momento que entra em cena o Theodore Roosevelt, que era um outsider da política estabelecida, que enfrenta decididamente a corrupção e esses Robert Barron a partir de Nova York, vira herói nacional e tem uma carreira política fulminante. Aí, claro, ele é traído e sabotado pelos velhos caciques da política partidária, que estavam todos corrompidos. e num golpe lá regimental na Convenção Republicana, ele é tirado da eleição para a presidência que ele ia ganhar e jogado para disputar a vice-presidência. Quando ele vê, não tinha mais saída disso. Só que então o presidente, que era o McKinley, é assassinado antes da posse. E o Roosevelt chega lá. E isso põe em curso a Segunda Revolução Americana. O que ele pensava? Ele dizia, não é possível que o sentido da Revolução Americana vá se resumir a abrir caminho para enriquecer ilimitadamente meia dúzia de pessoas e os seus acionistas, eventualmente. E sempre que esse enriquecimento implicar em prejuízo para os direitos fundamentais da maioria, são esses direitos fundamentais da maioria que têm que prevalecer. Agora, como um país nascido para se opor aos poderes ilimitados dos reis, a solução americana para esse desafio foi a adução do princípio antitruste, que dizia mais ou menos o seguinte, nem pelo merecimento, na pátria da meritocracia, um empreendedor poderia ocupar mais que 30% de cada mercado. O que passasse disso teria que ser vendido para outro empreendedor para concorrer com esse primeiro. Mas, para quebrar a resistência do establishment, que opunha barreiras legislativas e judiciais a essa reforma, quando ele conseguia passar no legislativo, o judiciário vinha e desmanchava, o George Roosevelt, depois de inúmeras tentativas, acabou incorporando ao seu projeto as ferramentas de democracia direta que os self-made men mais recentes e descompromissados do país, que eram aqueles lá da Costa Oeste, lá da Califórnia, propunham importar da democracia suíça, que eram o quê? O direito de retomada dos mandatos políticos a qualquer momento, o chamado recall, com o qual, depois que eles conseguiram passar esse direito, o povo começou a conquistar os outros, que eram os direitos de iniciativa popular de leis, os direitos de referendo das leis dos legislativos, e o direito de impor controles externos ao poder judiciário, num processo de reforma permanente que continua até hoje. E o efeito disso, gente, foi nada menos que espetacular. Tendo partido no momento da adoção dessas reformas do mundo das carroças e dos cavalos, os americanos puseram um homem na lua pouco mais de meio século depois, em 1969. Porque livres para cultivar a ciência, eles se tornaram o povo mais rico e mais livre da terra. Acabou a corrupção, porque tudo passou a ser votado. E eles arrastaram com eles o resto da humanidade inteira, inclusive a enorme parcela dela que foi arrastada de fato para esse progresso, porque não queria resistir a ele, porque eram os yanques e tal. E, enquanto isso, quem veredou pela direção inversa, afundou na miséria, no genocídio, ou, nos casos mais benignos, na estagnação recorrente. E a razão para isso é fácil de entender. Na política antitruste americana, o Estado faz a regra, mas permanece não só proibido, mas efetivamente impossibilitado de usar eleitoralmente essa regra. Porque ele não passa nunca a ser um agente do jogo econômico. Quem executa a distribuição da renda nesse sistema, num ambiente econômico de competição acirrada, são os próprios empreendedores, empurrados pelo mercado. E passam a disputar os melhores trabalhadores aumentando continuadamente os salários e os consumidores reduzindo continuadamente os preços. Quanto mais concorrência, mais sobe o valor do salário, mais vale o trabalhador diferenciado, e mais tem que ser rebaixado o preço para disputar o consumidor. E a única forma de crescer dentro dessa limitação é aumentando a qualidade e reduzindo o custo dos produtos, que é sinônimo de inovação. E tudo passa a acontecer, portanto, dentro de um critério meritocrático e com incentivo a processos socialmente positivos, como é o de inovação. E é por isso que os Estados Unidos, desse pedaço do século XX, foram a única sociedade de bem-estar social sustentável jamais criada na história da humanidade, com sucessivas gerações vivendo sempre melhor do que a anterior. Os filhos sempre ganhavam mais que os pais, e o país sempre estava crescendo. E onde a distribuição da renda, da riqueza, foi feita via imposto, que é o nome fantasia do processo mediante o qual o Estado, que não produz riqueza, tira dinheiro de alguns bolsos para enfiá-los em outros bolsos, usando a força, e guardando a maior parte do balurde no seu próprio bolso a cada passagem, a luta pelo poder acaba, inevitavelmente, sendo o maestro do processo, e o suborno de eleitorados passa a ser o propósito de tudo. A democracia, que já tinha nascido para diluir o poder político, tratou de fazer a mesma coisa com o irmão gêmeo dele, que é o poder econômico. E os que enveredaram pelo caminho do imposto concentraram esses dois poderes nas mesmas mãos. Então, gente, essa bagunça em que vai o mundo de hoje já aconteceu antes e pela mesmíssima razão. Só que vai se perdendo no passado a única experiência de organização social que tornou realidade a possibilidade de vencer pelo trabalho e sustentou, ao longo de boa parte do século XX, a democracia americana como o sonho de consumo de toda a humanidade, tanto da parcela dela que confessava que esse era o seu sonho de consumo, quanto da que negava essa aspiração, mas secretamente tinha essa aspiração. Hoje, gente, só meia dúzia de pessoas ganha dinheiro no mundo, tendo faturamentos anuais maiores que o PIB de todos os países do planeta, menos três ou quatro. E eles podem fazer isso porque controlam dimensões do espaço público virtual, onde se dá hoje toda a vida social e econômica, que são as redes sociais, maiores que as que os governos democráticos controlam do espaço público físico, que hoje se tornou quase obsoleto. Não é muito mais do que a paisagem. A concentração da riqueza chegou ao ponto de ensejar que empresas privadas, explorando serviços de uso obrigatório para todo mundo, adotem políticas ditatoriais, mesmo dentro das democracias mais evoluídas, graças ao desemparelhamento entre o ambiente regulatório e a nova realidade, e que só permanece desemparelhado pela corrupção dos entes reguladores, dos governos, dos legislativos, por esses mega empresários, que hoje têm muito mais poder que os governos eleitos pelo povo. E é isso que explica, é claro, por que que os maiores bilionários e trilionários do mundo, como esses que sustentam a Oxfam, entre outros, pregam por aí a solução pela taxação crescente dos seus próprios negócios, se fazendo aí de caridosos, quando eles não passam, na verdade, é de fariseus. Eles sabem que quem paga imposto nunca é o empreendedor e nem o prestador de serviços, é sempre quem consome esses produtos. E essa conversinha deles é para enganar o otário. A eles, só o que interessa é o poder ilimitado que decorre dessa tapeação.